Tá gravando, tá gravando Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo Tudo bom galera, hoje estamos aqui né Com a ação, estamos aqui só de rolezinho Com ele, como tranquilinho né Resolvi gravar aqui pra vocês Dando uma acelerada aqui né E é isso aí rapaziada, vamos hoje de rolezão Né, como a gente tava fazendo vários Vídeos aí pra vocês, passando várias dicas Resolvi passar esse videozinho aqui rapidinho Pra vocês verem como é que tá O Corsinha Vai segurando, vamos acelerar aqui Naquele pique Eita o quebra-mola Baixar o vídeo daqui Dando aquela acelerada, tá ligado Naquele piquezão Sabe que o Corsinha é brabo Vai segurando Quem pega? Ninguém Tem um buracão aqui mané Tá maluco, o Corsinha tá brabo Que isso Pô, o agarrafamento Caraca filho Bora, bora, bora Vou virar aqui Descer aqui mesmo Tá bom Vamos dar aquela acelerada agora Delay É moleque Segura Vambora Eita Eita E aqui tem um quebra-mola Tá bom Segurando que o Corsinha tá brabo Cês sabem que aqui o Corsinha rebenta Tá ligado Quero que a imagem esteja boa aí pra vocês Paraca, é mó tempão que eu não dou uma corridinha Vou marcar um dia pra me dar aquela corridinha Como? Pra voltar o shape Shape, né cara Shapezinho Corsinha Ficar naquele Fique Aí mané Ficar atrás de ônibus É fogo Boa Na moral Isso aqui não quebra Segura Bora Segura o barulho Escuta Eita porra Quarta Quarta marcha Eita 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 Tá bom Vai segurando Moleque Sentiu, né? Caraca Filho Só uma arrancadinha pra vocês Corsinha tá Tá maluco Filha da mãe Tá maluco Filha da mãe Tu viu? Que filha da mãe Mané Maluco Doido Quase Caraca Preferência Minha Mano Caraca Esses caras É fogo Cara Na moral Ainda bem que eu tava gravando A preferência é minha Cara Caraca Esses caras É maluco Na moral Porra Ainda bem que eu tava filmando Tivesse acontecido alguma coisa Já tava aqui Joguei pro lado ainda Pra não pegar Filho Tu viu? Joguei pro lado e vim freando Tá maluco Maluco Doidão Mané Se eu tô ali Né? Descendo a rua ali A preferência é minha Aquela rua ali é a rua principal Entendeu? Aquela rua que eu tava vendo ali É a rua principal O cara vai lá E vem querer subir a rua Ele tem que esperar eu passar Pra depois ele vir Porra Parece que é maluco Cara Ele tá vindo por dentro A preferência é minha Eu tô na pista Né? Porra Só dá maluco Cara Na moral Eu hein Filho Na rua Aí Agora é Ainda bem que eu tava gravando Na rua É isso aí que vocês vão encontrar Rapaziada Na moral É isso aí que vocês vão encontrar Na rua É você dirigir pra você E pros outros Porque tu tá na certa Tu tá na linha certa E sempre vai ter um Que vai vir pra avacalhar Sempre vai aparecer um Pra ti Pra avacalhar Entendeu? Caraca aí Eu sou doido Mané Ainda bem Ainda bem que eu buzinei Ainda bem que eu freiei Também na hora Né? E da bem que não tinha Outro carro atrás de mim Caraca aí Mané Na moral Vou até acelerar aqui Quinta Tá boa O freio dele tá bom Mané Ainda bem O freiozinho dele tá bom Que ajeitamos Esses dias Que o freio dele tava ruim O freio dele ainda tivesse ruim Filho Ali naquela hora ali Que vocês viram Tinha dado merda Filho Você tá doido Ainda bem que eu peguei isso aqui Esse tipo de coisas Que vão acontecer Entendeu? E é fogo, cara Tu tem que tá dirigindo Pra você E pelos outros também Né, cara E muito importante também Sempre mantenha O cinto Eu tô com o cinto aqui Vou entrar nessa rua aqui Deixa eu reduzir Reduzir Dá uma certa Pá Dando pra vocês Na prática mesmo De coisas que vão acontecer Então Sempre mantenha Com o cinto De segurança Sempre atento Né? Porque se eu não tivesse atento Ali naquela hora ali Cara Pode ter certeza Que ia dar uma batida Ia acontecer uma batida ali Ainda bem que eu estava Atento Ainda bem que eu estava ligado Entendeu? Que na hora ali Que vocês viram Eu freiei Tipo Eu dei uma freada Buzinei E joguei pro lado ainda Pra não pegar Porque se por acaso Ele fosse subir Eu ia parar na mesma hora Ia fazer uma freada brusca Né? Mas Ele parou Ainda bem que ele parou Se não Filho Ia ter uma batida ali Entendeu? Tremenda Né? Por causa de um Doom Não vou xingar aqui Né? Mas por causa de um Doom doido Daquele lá Né? Que você está na sua mão Preferência A pista Preferência tua Quem tem que esperar os carros Passar completamente É ele Ele tem que literalmente Parar ali E ele não parou Né cara? Porque eu estou na pista A pista é minha Né? Ele tem que esperar eu passar Né? Que eu estou na pista principal E ele está Numa rua Por dentro Ali ele tem que Simplesmente parar o carro Olhar para um lado Olhar para o outro E esperar os carros Passar para ele poder Passar Mas né cara Fazer o que? Um doido desse Sempre tem que ter Muitas das vezes Nem habilitação tem Né? Nunca nem passou na autoescola Aí as vezes Passa por essas merdas Faz essas merdas Né cara? Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Né? Esse vídeo era mais de rolêzão E aconteceu essa parada aí Graças a Deus Não aconteceu nada grave E também foi bom Ter acontecido Passado por essa Experienciazinha aí Né? Da bem que não aconteceu Nada de ruim Mas foi bom aí Para vocês verem De coisas né? Que vão acontecer Né? Se você vai ter um Quer ter um carro um dia Ou já vai ter um carro Cara fica atento Porque se eu não tivesse Atento ali Você viu a merda que ia dar? Não ia ser culpa minha Ia ser por culpa dele Porque como muitos dizem Você tem que dirigir Por você E pelos outros Né? Porque pode ser que você seja O cara que dirige bem pra caramba Mas se vir um cara E bater em você E aí? Que era o caso ali Que ia acontecer Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Né? E tal E pegaram isso como experiência Não se esqueça de se inscrever No canal Ativar o sininho É isso aí Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Nem sei se dá pra você ver direito aí Mas tamo junto rapaziada Valeu E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau